FIM Jornal da Onda Olá, bom dia pra você. Hoje é terça-feira, dois de março. Jornal da Onda está começando. Tempo e a temperatura é de vinte e três graus. Bom dia pra você, ouvinte da Onda Oeste, do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan Tavares. Bom dia, Edgar. Olá, ouvintes. Estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming. Em imagem pelo nosso Facebook e nosso canal no YouTube. Em podcast pelo nosso Spotify. Siga-nos, ouça e veja o Jornal da Onda. E também estamos ao vivo pelo FM em cem vírgula três. E agora os destaques para esta edição. Gasolina, diesel e gás estão mais caros a partir de hoje. quinto momento neste ano. Aumento dos combustíveis impacta e causa efeito cascata em produtos de vários tipos. Polícia prende suspeito por tráfico em Piuí e apreende estufa de maconha. Mais quatro entidades de Piuí recebem doação de álcool em gel. Formiga em colapso. Quinze novos leitos para covid serão instalados com urgência. Formiga decreta multa e proibição de venda de consumos de bebida alcoólica para conter o avanço da covid. Arcos adota lei seca contra avanço da covid. Chegada de nova remessa de vacina está prevista para esta terça-feira em Piuí. Mais transparência, governo de Minas cria portal de repasse de verbas aos municípios mineiros. Você confere essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicred, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicred. Jornal da Onda. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. A AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro. Trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Jornal da Onda. Agora são oito horas e trinta e dois minutos, começando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda. A Petrobras anunciou ontem, primeiro de março, um novo aumento nos preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de botijão vendido nas refinarias. A partir de hoje, dois de março, a gasolina ficará quatro vírgula oito por cento mais cara, ou seja, zero vírgula doze centavos por litro. Com isso, o combustível será vendido às distribuidoras por dois reais e sessenta centavos o litro. O óleo diesel terá um aumento de cinco por cento, treze centavos por litro. Com o reajuste, o preço para as distribuidoras passará a ser de dois reais e setenta e um centavos por litro a partir de hoje. Já o gás liquefeito de petróleo, o GLP, conhecido como gás de botijão ou gás de cozinha, ficará cinco vírgula dois por cento mais caro também a partir de hoje. O preço para as distribuidoras será de três reais e cinco centavos por quilo, quinze centavos mais caro, ou seja, trinta e seis reais e sessenta e nove centavos por treze quilos, o que representa um real e noventa centavo mais caro com o aumento de hoje. Segundo a Petrobras, seus preços são baseados no valor do produto no mercado internacional e na taxa de câmbio. Abre aspas, importante ressaltar também que os valores praticados nas refinarias pela Petrobras são diferentes dos percebidos pelo consumidor final no varejo. Até chegar ao consumidor, são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras. No caso da gasolina e do diesel, além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores de combustíveis, fecha aspas, destaca a nota divulgada pela Petrobras. As sucessivas altas nos combustíveis este ano irritaram o presidente Jair Bolsonaro que indicou o general Joaquim Silva e Luna para substituir o atual presidente Roberto Castelo Branco do comando da Petrobras. O mandato de Castelo Branco, no entanto, termina em 20 de março e ele segue no cargo. A troca provocou um forte abalo nas ações da companhia, que chegou a perder 75 bilhões de reais em valor de mercado em um só dia. Lucro recorde, a Petrobras encerrou o quarto trimestre de 2020 com um lucro recorde de 7 bilhões de reais, apesar de um momento de crise. Oito e trinta e cinco, onde vamos parar, aonde vamos chegar com esses preços abusivos, vamos dizer assim, do petróleo, né? Gasolina, diesel, gás de cozinha, produtos de primeira necessidade e a reportagem que vamos ouvir agora na sequência é que com o aumento do combustível, impacta toda uma cadeia produtiva, vira um efeito cascata, se o petróleo sobe, o valor do diesel aumenta, aumenta o valor do frete do caminhoneiro, aumenta as despesas para o transporte dos produtos que chegam até os supermercados para que possamos comprá-los. Então, vira um efeito bola de neve. Aumenta uma coisa, as outras também aumentam. Vamos ouvir a reportagem com Mônica Miranda, da Rádio Itatiaia, sobre o aumento dos combustíveis que impacta e causa efeito cascata em produtos de vários tipos. A suspensão da greve dos tanqueiros, os caminhoneiros do transporte de combustíveis em Minas Gerais, na semana passada, foi um alívio para vários segmentos. A gerente de economia da Federação da Indústria de Minas Gerais, a FIENG, Daniela Brito, diz que os reajustes dos combustíveis já realizados terão reflexos nos preços e na inflação. A nossa avaliação é de que aumento de preços de petróleo e derivados tem um impacto negativo para a sociedade como um todo. Desde nós, pessoas físicas, que utilizamos o próprio veículo para a nossa locomoção diária, estamos convivendo com a gasolina bem mais cara. Para aqueles usuários do transporte público, a tendência é de que haja um aumento de preço das passagens de ônibus, porque as empresas que transportam passageiros, elas terão o seu custo operacional aumentado também. Da mesma forma, para a indústria que utiliza o petróleo ou derivados no seu método de produção, também terá os seus custos aumentados. E algumas indústrias, aquelas que produzem bens de primeira necessidade, tendem a conseguir repassar esse aumento de custos para o preço, para o seu consumidor final, outras não. Então, essas que não conseguem fazer esse repasse, terão aí suas margens de lucro reduzidas, ou até a sua produção inviabilizada, do ponto de vista econômico. E, de forma geral, aumento de custos, e que seja repassado ou não, tem efeito deletério para a economia, no mínimo, como aumento da inflação, o que é muito ruim, principalmente nesse momento de pandemia, em que as pessoas estão tendo tantas dificuldades para manutenção da sua renda. Nós ouvimos a economista da FIENG, Daniela Brito, repórter Mônica Miranda. Oito e trinta e oito, é uma vergonha que nós estamos vivendo no país, né? Tem uma empresa, uma das maiores empresas do mundo, que é a Petrobras, acabei de dizer agora há pouco, que registrou, no quarto trimestre de dois mil e vinte, um lucro recorde de sete bilhões de reais. E daí, se nós, consumidores, estamos aqui pagando o pato, é uma vergonha. E a brincadeira, como diz a música da Simone, né? Estamos pagando para sobreviver, é uma vergonha. Oito e trinta e nove, uma mulher foi presa por suspeita de tráfico de drogas em Piuí. A ocorrência foi registrada na noite desse último domingo, vinte e oito, na região das Araras, zona rural de Piuí. Durante o cumprimento de mandato de busca e apreensão em uma outra ocorrência, a Polícia Militar obteve a informação de que um dos presentes iria até um sítio na zona rural das Araras, comprar drogas, no momento de sua abordagem. De posse das informações, as equipes foram, a equipe da Polícia Militar foi até o local citado. Durante as buscas, foi apreendida uma grande quantidade de drogas, duas balanças de precisão, embalagens para embalar drogas, dinheiro em espécie e aparelhos celulares. A mulher foi presa em flagrante e conduzida à delegacia de polícia de Piuí. Zonal da Onda. Zonal da Onda. Bem, uma outra ocorrência, outra ocorrência de tráfico de drogas, um homem de vinte anos foi preso também na noite do último domingo por suspeita de tráfico de drogas aqui em Piuí. A Polícia Militar apreendeu ainda uma estufa de maconha numa residência no centro da cidade. Os militares chegaram ao suspeito por meio de denúncia anônima. Além da estufa, foram apreendidas duas plantas, dinheiro e maquinário para processamento da droga. O homem também foi conduzido à delegacia de polícia. Oito horas e quarenta minutos. Mais quatro entidades de Piuí receberam doação de álcool em gel. Vamos acompanhar a reportagem da Roseli Amorim. Estou aqui no projeto Reconstruindo Vidas e, novamente, o professor de Educação Física, Jaderson Ferreira, o Jadinho, conseguiu, para as entidades, desta vez, o projeto Reconstruindo Vidas, a Sociedade São Vicente de Paulo, a Amparo e também para a PAI, cento e cinquenta litros de álcool setenta para o combate à Covid. Esse álcool foi produzido no Cefete, Campos de Vinópolis, e eu falo agora com a Aline da PAI. É a gente que vem, né, de um ano difícil, que foi esse ano passado, de dois mil e vinte. Então, a questão financeira das entidades ficaram muito comprometidas, porque a gente depende de eventos, que, com o atual cenário, foram todos cancelados. No caso da PAI, especificamente, a gente está, semana que vem, retornando gradativamente os atendimentos presenciais da área da saúde. A educação e assistência social permanece virtual. Então, para esse retorno, veio numa hora excelente, porque vamos ter condição de garantir seguridade para os nossos usuários, para as famílias, para os nossos profissionais. Então, a gente tem só a agradecer ao Cefete, ao Jadinho, né, que está aqui com a gente, que intermediou essa ação. Então, a oportunidade é de continuar levando o álcool setenta às entidades, para que eles possam combater e diminuir as dificuldades aí, principalmente econômicas, e combater a Covid-19. Oito e quarenta e dois, Roselia Morim, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes. Roselia, notícias da região, notícia aqui da cidade de Formiga, não são boas. Formiga está numa situação de colapso e, para isso, está numa situação de emergência, criando quinze novos leitos de UTI para conter o avanço aí da Covid-19. A situação lá está crítica. Infelizmente, Edgar, tendo em vista o colapso do sistema de saúde formiguense, que não conta com nenhum leito de UTI, nem mesmo clínico, para internação de pacientes com Covid-19, em entrevista a uma rádio local, o prefeito Eugênio Vilela, Democratas, afirmou que a prefeitura de Formiga já está trabalhando na montagem de novos leitos clínicos para atender os pacientes. A princípio, o prefeito disse que a ideia é implementar quinze novos leitos clínicos, tendo em vista que o município não possui condições, nessas condições atuais, para montar novos leitos de UTI Covid. A nova ala de leitos clínicos será montada no local onde funcionava o setor de epidemiologia. A equipe da Secretaria de Saúde já está empenhada, providenciando a nova área. A presente matéria será atualizada. Assim que forem obtidos outros detalhes. Roseli, diante dessa situação que você trouxe agora, dos leitos, né? Não tem mais leito de UTI clínico lá para atender pacientes com Covid. A prefeitura de Formiga decretou novas medidas para conter o avanço, como multas e proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas, para conter esse avanço complicado que está no município em relação a Covid. Sim, a prefeitura de Formiga adotou medidas mais severas contra a Covid-19. Em reunião realizada ontem, segunda-feira, foi publicado um novo decreto que prevê multa para quem não usar máscara e interdição de estabelecimentos que desrespeitarem as normas do decreto. O novo decreto tem validade por sete dias, a partir de hoje. Entre as medidas adotadas, está proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas por todos os estabelecimentos que trabalhem com seu fornecimento, tanto como produto principal, quanto secundário, incluídos estabelecimentos situados nas regiões balneárias de Formiga. Os segmentos comerciais, bem como industriais de Formiga, terão seu funcionamento autorizado até às sete horas da noite, com retorno a partir das cinco horas da manhã, com exceção de estabelecimentos farmacêuticos. Após as sete horas da noite, bares, lanchonetes, restaurantes, bem como comércio ambulante, poderão manter seu funcionamento exclusivamente sob o formato de delivery, vedada comercialização de bebidas alcoólicas e ainda entretenimento de qualquer natureza. As instituições religiosas também não poderão funcionar após as sete horas da noite. destacando-se que a realização presencial de cultos, missas ou quaisquer reuniões de cunho religioso se dará com só vinte e cinco por cento de sua capacidade. A partir de amanhã, a população que não fizer o uso de máscara em vias públicas será multada em um quarto de unidade fiscal padrão do município de Formiga, o que equivale hoje a sessenta e sete reais e trinta e um centavos. No caso de residência, a multa será aplicada em dobro. A fiscalização será reforçada para frear a disseminação do vírus na cidade. Todos os fiscais e agentes de endemias estarão nas ruas a partir de hoje, autuando quem desrespeitar as regras. A fiscalização contará com o apoio da Polícia Militar. Bem, nossos votos de que nossos amigos formiguenses possam passar por isso o mais rápido possível e voltar à vida normal. De Formiga, vamos para Arcos, também bem próximo de nós aqui. Arcos adotou a lei seca contra o avanço da Covid. Sim, Arcos também está apresentando um número grande de positivados nos últimos dias e então a partir de hoje, terça-feira, está terminantemente proibida a venda de bebidas alcoólicas e o consumo delas em vias públicas no município de Arcos, de acordo com a decisão do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, que teve reunião extraordinária na manhã de ontem. A lei seca é uma das medidas adotadas pelo Comitê em Combate à Covid-19 e que integra o Decreto Municipal cinco mil oitocentos e noventa de primeiro de março de dois mil e vinte e um. A proibição é para todos os estabelecimentos de Arcos, a exemplo de bares, restaurantes, mercearias e supermercados. A lei seca está prevista até o dia onze de março, podendo ser prorrogada. Os estabelecimentos que descumprirem a determinação poderão ter os alvarás de funcionamento suspensos e o fechamento do comércio por vinte e quatro horas e, em caso de reincidência, por mais quarenta e oito horas. Abre aspas. Depois de muito analisar e estudar todos os lados, inclusive dos comerciantes que estão sofrendo desde que a pandemia começou, a lei seca foi uma alternativa encontrada para tentar conter o vírus, sem gerar maiores impactos no setor econômico, permanecendo os estabelecimentos comerciais abertos com os respectivos planos de contingenciamentos. A fecha aspas esclareceu o prefeito de Arcos, Claudenir José de Mello, professor baiano. O prefeito pede que as pessoas se conscientizem e não façam aglomerações. Utilizem a máscara corretamente, mantenham o distanciamento social e higienizem as mãos. Abre aspas, a situação é grave. Fecha aspas, alerta o prefeito. Muito bem, nossos votos também para os nossos amigos arcoenses, que possam passar e superar essas medidas aí rapidinho e voltar à vida normal. Sim, mas se a população não fizer a sua parte, Edgar, isso em Arcos, em Formiga, em Piu, em todas as cidades, já há mais de um ano que isso está sendo falado, né? E se a população não fizer a sua parte, não vai conter esse vírus, né? Graças a Deus, Piu, está numa fase de diminuição de casos e a gente torce para isso. Mas precisamos também que os nossos vizinhos façam a mesma coisa. Roselia Mori, muito obrigado pelas suas informações. Excelente dia para você. Obrigada, excelente dia a todos. E aí, pessoal que não usa máscara e nem pratica o distanciamento social, bora fazer o teste da Covid? Bom, para fazer o teste, você tem que prender a respiração quando der o sinal, combinado? Então vamos lá. Três, dois, um. Todo mundo prendendo a respiração. Bom, enquanto a gente faz o teste, eu queria aproveitar para fazer algumas perguntas. Você tem gente mais velha na família que pode pegar Covid e ter que ir para o hospital? E plano de saúde, seu plano paga UTI? Ou você está contando com a saúde pública? E você sabe quantas UTIs existem na sua região? Sabe quantas UTIs já estão ocupadas? Sabe quanto tempo as pessoas ficam internadas? E outra, alguém já te contou como é morrer por asfixia, por falta de ar, mesmo estando numa UTI? Tempo do teste esgotado. É bom respirar de novo, não é? Ah, você nem prendeu a respiração para o nosso teste? Então, meu amigo, o nosso conselho é o seguinte. Respire fundo e pense no que você está fazendo com a sua vida e com a vida das pessoas que você ama. Fique em casa se puder. E se tiver que sair, use máscara. E lave sempre as mãos. Não existe outra maneira de enfrentar a Covid. Uma campanha Onda Oeste FM. São oito horas e cinquenta minutos. O município de Piuí recebe hoje, terça-feira, mais uma remessa das vacinas AstraZeneca e Coronavac. As doses serão direcionadas para idosos de oitenta e oito anos, profissionais dos PSFs, hospital e farmácias, que ainda não foram imunizados. De acordo com a secretária de saúde, Rosângela Guerra, essas doses serão divididas de forma que possam beneficiar aqueles que ainda não receberam a primeira dose. No último sábado, vinte e sete, foi realizada a vacinação da segunda dose da Coronavac para idosos de noventa anos. Nessa segunda, primeiro, ontem, foi realizada a vacina, a vacinação dos idosos de oitenta e nove anos. Abre aspas, ao todo, vacinamos cento e trinta e sete pessoas acima de noventa anos, vinte e três idosos de oitenta e nove anos e cento e vinte profissionais de saúde, fecha aspas, informou a enfermeira e coordenadora do Centro Municipal de Vacinação, aqui de Piuí, a Amíria Cardoso. Essas doses foram disponibilizadas para as pessoas acima de oitenta e nove e noventa anos, que já receberam a primeira dose da vacina no mês de fevereiro. Até o momento, cerca de mil e noventa e oito pessoas já foram vacinadas, ou seja, três vírgula quatorze por cento da população piuiense. Oito e cinquenta e um, atualizando um dos números da covid aqui do município de Piuí. Nessa segunda-feira, foram registrados dez novos casos de covid-dezenove. O boletim registrou também seis pessoas recuperadas. O total de recuperados agora em Piuí é de mil cento e oitenta e oito pessoas. Trezentas e vinte pessoas tratam a doença em casa. Quatro pessoas seguem internadas, sendo três na Santa Casa de Piuí e um na Santa Casa de Passos. Trezentas e noventa e quatro pessoas são monitoradas com suspeita de covid. Uma pessoa segue internada na Santa Casa de Piuí, também com suspeita da doença. Ontem, foram realizados em Piuí, vinte e sete exames de covid-dezenove. Bem, oito e cinquenta e dois, Amanda Sampaio chega agora trazendo a previsão do tempo para a região sudeste do país. A terça-feira será um dia marcado por características de verão em grande parte do sudeste. O dia deve começar com bastante sol e chove de forma isolada entre a tarde e a noite em todas as áreas de São Paulo, no Vale do Paraíba Fluminense e no Oeste e Sul de Minas Gerais. O tempo fica firme na região do Grande Rio e nas demais áreas do estado, na zona da Mata Mineira, na Grande Belo Horizonte e em todo o centro-norte de Minas. Deve chover de forma passageira na região de Caratinga, no Vale do Rio Doce, nas áreas de Minas que fazem divisa com o sul da Bahia e também no estado do Espírito Santo. A mínima prevista em São Paulo é de vinte e máxima de trinta graus e em BH a mínima de dezesseis com máxima de vinte e nove graus. E agora o tempo, a previsão do tempo para Piuí e região. Para esta terça-feira, dois de março, a previsão para Piuí e região é de sol, aumentos de nuvens de manhã, possibilidade de pancadas de chuva à tarde ou à noite. A previsão é de cinco milímetros. A temperatura varia entre dezessete a vinte e nove graus. A umidade relativa do ar pode variar de quarenta e seis a noventa e dois por cento. As informações são do site Climatempo. E ela chegou. Lauro Salácio, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Larô, uma medida muito interessante do governo de Minas, publicada ontem, que o governo de Minas está dando mais transparência aos recursos que são repassados, verbas, convênios, para os municípios mineiros. Isso mesmo. Como que a pessoa pode acompanhar, por exemplo, qual é o valor destinado, o percentual destinado para Piuí, em relação ao pagamento do IPVA, por exemplo? Olha só, com o objetivo de garantir ainda mais transparência em relação às transferências constitucionais destinadas às oitocentos e cinquenta e três prefeituras mineiras, A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, por meio da Subsecretaria do Tesouro Estadual, disponibiliza para acesso público o portal de repasses aos municípios. No portal, são encontradas informações sobre os repasses tributários brutos do ICMS, do IPVA, Impostos Estaduais, e do IPI, o Imposto Federal. Também são informados os valores líquidos referentes aos repasses, incluindo os abatimentos do Fundeb e da vinculação à saúde. Totalmente desenvolvida por servidores do Tesouro Estadual, a nova ferramenta não gerou custos extras aos cofres públicos, e pode ser conferida através do link fazenda.mg.gov.br. O subsecretário do Tesouro Estadual, Fábio Amaral, explica que os dados inseridos no portal podem ser analisados tanto de forma agregada, quanto separadamente por município. A atualização do portal será mensal. A ideia é que a ferramenta, especialmente desenvolvida para ampliar o quesito transparência, seja o ponto focal da sociedade mineira em relação às informações sobre os recursos repassados rigorosamente em dia para todos os municípios do estado, conclui o subsecretário. Muito bem, Laura, vamos agora um giro com algumas notícias em relação ao auxílio emergencial, novo auxílio emergencial. Sim, o novo auxílio emergencial deverá ser de duzentos e cinquenta reais, que serão pagos por quatro meses. O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, informa que a proposta que prevê o benefício deve ser votada na quarta-feira no Senado. Laura, em relação a mortes por covid neste mês de fevereiro, teve aí um aumento muito significativo, né? Sim, a covid-dezenove provocou a morte de trinta mil quatrocentos e oitenta e quatro pessoas no mês de fevereiro, informa o consórcio de veículos de imprensa. É o segundo maior número desde julho do ano passado, quando a infecção matou mais de trinta e duas mil e novecentos brasileiros. Por causa da alta quantidade de infectados, várias cidades já estão com os UTIs lotados. Tá aí, técnicos da Anvisa estão na Índia buscando informações sobre como é feita a vacina. Isso, técnicos da Anvisa estão na Índia para conhecer e inspecionar as instalações do laboratório Bará Biotec, onde é produzida a Covaxin, vacina contra a covid-dezenove. A visita foi feita a pedido da própria empresa e está prevista para terminar nesta sexta-feira. Muito bem, Laura, vamos falar também a respeito... A respeito, o governo federal, ele pretende antecipar o décimo terceiro salário dos aposentados e o PIS para aquecer a economia. Sim, essa notícia foi dada antes de saber mais ou menos quanto que vai ser o valor do auxílio emergencial, se tiver auxílio emergencial, né Edgar? As medidas injetariam mais de cinquenta e sete bilhões de reais na economia, enquanto o Congresso e Planalto discutem um novo auxílio emergencial. Ouça com o repórter Henrique Carmo. Então, nós não temos o Henrique, Laura, vamos continuar com você aqui. Ok, o governo quer implementar medidas para reduzir os impactos da pandemia na economia este ano, enquanto não fica definida uma nova etapa do auxílio emergencial. A ideia é antecipar pagamentos já dentro do orçamento, como o décimo terceiro salário para os aposentados e o abono salarial, o PIS, para os trabalhadores. Serão cinquenta e sete bilhões de reais injetados na economia, que podem amenizar a falta de dinheiro da população mais afetada do país. Um adiantamento do PIS, já em andamento pelo governo, deve liberar mais de sete bilhões de reais para trabalhadores que recebem até dois salários mínimos. Já a antecipação do décimo terceiro dos aposentados foi realizado no ano passado, mas até o momento o governo não confirmou. O recurso, tradicionalmente pago no final do ano, foi depositado em dois mil e vinte nos meses de março e maio. A medida não foi bem vista por parte dos aposentados, que sentiu falta no fim do ano do dinheiro extra. Enquanto isso, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto negociam a nova aprovação de um novo auxílio emergencial, ainda sem valor e calendário definidos. Ok, Laura, muito obrigado pelas suas informações, um bom dia pra você. Eu que agradeço, Edgar, um ótimo dia a todos os ouvintes. Muito bem, são oito e cinquenta e nove. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicred, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicred. Jornal da Onda. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro. Trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Jornal da Onda. Todo mundo vive momentos de grande emoção. Daqueles que fazem o coração bater mais forte. Para os certos laboratório, emocionante ele atender bem. Unimos tecnologia a algo que não pode faltar. Carinho e atenção. Porque tão importante como a precisão dos seus exames, é ver você saudável para aproveitar a vida. Certos Laboratório, perfeito para quem exige qualidade. Visite nossa unidade em Piuí. Praça Guia Lopes, número cinquenta e quatro, anexo a Santa Casa. Telefone trinta e sete, três três sete um, nove cinco, onze. Celular zap trinta e sete, nove 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 meia cinco, zero dois zero zero. Atendemos todos os convênios. Coleta domiciliar no conforto do celular. Jornal da Onda. Jornal da Onda. Nove horas e um minuto. Vamos ouvir agora o comentário do jornalista Alexandre Garcia. Bom dia. Vejam só, um homem que foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com cento e oitenta e oito quilos de cocaína. Foi solto por Gilmar Mendes. O argumento de Gilmar Mendes é que ele tinha bons antecedentes. Imagina o sujeito estar com cento e oitenta e oito quilos de cocaína pra vender aí pros viciados em cocaína, pros dependentes, pros escravos de cocaína, que por sua vez sustentam o tráfico e a compra de armas do tráfico. Ele tinha bons antecedentes. Então, eu tô contando isso porque ontem a segunda turma do Supremo confirmou essa soltura, confirmou a decisão de Gilmar Mendes, porque ele tem bons antecedentes. A prisão vai ser substituída, ele já foi solto em dezembro, ele só tem que ficar em casa à noite, como todos nós, e tem que pedir licença pro juiz se ele quiser se ausentar da comarca. E ele tem que se apresentar de vez em quando, só isso. Mas não tem problema nenhum ter cento e oitenta quilos de cocaína. Ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal entrando em estradas em que ele vinha lá do nosso companheiro país vizinho. É isso que estimula o tráfico, por isso que o tráfico cresce. Em compensação, pelo menos na Justiça Federal, na décima terceira vara lá de Curitiba, que ficou famosa pelo Lava Jato, teve mais duas condenações de Lava Jato, e sempre os mesmos. O Renato Duque, que foi diretor da Petrobras, foi posto lá pelo José Dirceu, foi condenado a seis anos e meio. De novo, um tesoureiro do PT, o João Vacari Neto, condenado a três anos e alguns meses. Os dois receberam aí dois milhões e trezentos mil, de uma gráfica com notas frias. Isso demonstra que era, aliás, o Renato Duque, desculpem, foi três anos e sete meses, e o João Vacari é que pegou seis anos e meio. Mas, enfim, isso mostra o que era a Petrobras. Tão falada de novo, por causa da troca de diretor, é assim. E um processo em São Paulo vai continuar. O Ministério Público propôs ao doutor Davi Wippe que negociasse, que fizesse um acordo com um farmacêutico, mas ele não topou o acordo. Ele tá muito magoado, porque ele era coordenador desse grupo anti-Covid, lá do governo do estado de São Paulo, ainda hoje é de um comitê. O farmacêutico teria revelado, posto nas redes sociais, a receita que o doutor Davi Wippe administrou pra si próprio de hidroxicloroquina, estando com Covid. E aí foi uma cobrança muito grande, coerência, né? Nas redes sociais, ele não quer saber de negociação. Ele diz que ele e a família sofreram muito com isso e vai continuar o processo contra esse farmacêutico. Queria registrar também aquela minha auxiliar que teve Covid. Só ontem, indo a pé ao posto de saúde, ficou sabendo que tinha Covid. Ela ia ficar sabendo no décimo segundo dia da Covid. E ainda ia espalhar Covid pela rua, porque não conseguiu acessar. Eu também não conseguia, que ela me passou a ser, não conseguia acessar na internet. Ainda bem que ela foi tratada há tempo e já tá com, já não tem mais sintomas, embora tenha que ficar ainda isolada. De Brasília, Alexandre Garcia. Nove horas e quatro minutos, o Paulo Rezende traz um resumo do início do Campeonato Mineiro dois mil e vinte e um. Vamos ouvi-lo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Onda Oeste FM. No último sábado, começou o Campeonato Mineiro de dois mil e vinte e um. Atlético, Cruzeiro e América, considerados favoritos do torneio, viveram sensações bem diferentes nessa primeira rodada. Infelizmente, para o torcedor da Raposa, essa temporada começou como terminou a Série B do ano passado, com seu time tropeçando. Jogando em Uberlândia contra o time da casa, o Cruzeiro arrancou um empate por um a um no último lance da partida. Apesar do resultado, ficou a boa impressão da atuação da equipe. O time criou inúmeras chances de gol e o novo treinador celeste Felipe Conceição mostrou uma equipe bem organizada e com um estilo de jogo de mais posse de bola, diferente das ideias do antigo treinador Luiz Felipe Scolari. Também no sábado, jogando no Independência, o América venceu por um a zero o Boa Esporte. Aliás, o time de Lisca não perde para um time do interior de Minas, dentro de casa, desde dois mil e treze. Jogando com o time reserva, foi preciso a entrada de alguns titulares para o vice-campeão da Série B vencer a organizada equipe de Varginha. Vitória suada do Coelho. Já no domingo, ainda sem treinador, a equipe reserva do Atlético venceu com muita tranquilidade a frágil equipe da URT de Patos de Minas por três a zero. Dentro de campo, o domínio foi absoluto do atual campeão mineiro. E o jogo ficou marcado mesmo foi pela despedida de um dos maiores, se não o maior goleiro da história do Galo. Vitor, o São Vitor do Horto, como é carinhosamente chamado pela torcida, se aposentou dos gramados aos trinta e oito anos e com quatrocentas e vinte e quatro partidas disputadas pelo Alvinegro. Formado em Educação Física, o agora ex-goleiro irá se tornar gerente de futebol do clube. Repórter Paulo Rezende para o Jornal da Onda. Aí está o Paulo Rezende, vocês vão ouvi-lo aqui, muitas vezes ele aqui no Jornal da Onda, está fazendo parte do nosso time aqui como estagiário na Onda Oeste FM. Seja bem-vindo, Paulo. Nove horas e seis minutos. Aquele abraço, aquele bom dia lá de São Paulo, a Neila Vânia está com a gente, a Rosinha Ferreira também, a Fran Camila, Marlene Souza Costa, bom dia. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Aelson Donizete, bom dia Edgar, bom dia a toda a equipe da Onda Oeste, bom dia a todos os ouvintes. Edgar, sempre estou ligado no Jornal da Onda, nota dez. Edgar, minha netinha completou quinze anos, gostaria que você mandasse um abraço aí da Onda Oeste para ela, o nome dela é Isabela. Alô Isabela, aquele abraço para você, muitas felicidades, muitos anos de vida, receba aí o carinho de toda a família, do vovó Aelson, de todos aí, tá bem? Nossa aqui também, muitas felicidades, que Deus abençoe você sempre. O Aelson diz que estamos juntos ligados aí todos os dias, lá do Shopping das Armas, um abração para vocês aí. A Iris Lene Martins, bom dia, Marisete Alves também, a parecida Maria. A Maria Helena Miranda está dizendo, é um absurdo este aumento do combustível, pois aumenta tudo, cem reais, não se compra nada, e tantos desempregados como a família, com filhos e pagando aluguel, vai viver, como que vai viver, né? Gás caro, tudo um absurdo, realmente, Maria Helena, é uma vergonha, o que nós estamos vivendo nesse país, em relação aos preços absurdos, dos impostos, né? Dos alimentos, combustível, é realmente lamentável, tem pessoas que passam muitas dificuldades, porque tem que prover o sustento da família, uma casa com o marido, a mulher, dois filhos, um filho, o pessoal às vezes ganha um salário mínimo, como que vai cochear todas as despesas, com um valor absurdo que estão as coisas? É lamentável, que Deus continue olhando por nós. A Janete Silva, bom dia, um abraço a todos, Edgar e toda a equipe do Jornal, vocês são dez, obrigado Janete, um abraço, Aparecida Moraes também, bom dia, um absurdo, esses aumentos seguidos de combustível. Onde vamos parar? Ah, deixa eu ver aqui, a Janete está dizendo, minha mãe tem oitenta e nove anos e ainda não foi vacinada, será que vai vacinar ela agora? Janete, acredito que sim, viu? Porque essas vacinas que estão chegando agora é pra esse grupo de idade na faixa aí dos oitenta e nove anos. Torcer pra ela aí. Ah, Oscar Alves de Souza, mais uma vez, meus parabéns pelo Jornal da Onda, três anos, eu acompanho vocês, um abraço Oscar, muito obrigado. Eh, também ele está comentando aqui sobre os combustíveis, é um absurdo, já pagamos muitos impostos, mas aumento nos combustíveis, isso é uma vergonha para o nosso país, isso tem que mudar, realmente, é esperança, temos que ter esperança de dias melhores e que realmente os nossos governantes possam olhar por nós. O Geraldo Terra também está com a gente, bom dia, Adriana Faria, o César Francisco Silva, Lucília Fátima Vaz, lá em Capitólio, bom dia, Irani Bento, Alília Antônia Batista também com a gente, Rafael Araújo, Silvana Moreira, muito bom dia pra você, lá em Paulínia, interior de São Paulo. A Rosilene Oliveira, bom dia a todos da Onda, parabéns por esse jornalismo maravilhoso, obrigado. Lourdes Moreira, bom dia, a todos os ouvintes da Onda. Irailde Soares Silva, é isso mesmo, uma vergonha, nosso país, tá dizendo aqui, em relação ao combustível, o aumento. A Ana Silva Lurdinha, eh, tem que tomar uma atitude, onde vamos parar com o aumento dos combustíveis? Puxa o aumento para tudo que consumimos. Eh, senhor misericórdia, numa pandemia dessa, tinha que ter uma solução, só Deus para ter dó de todos nós. Um abraço, Ana Silva, a Maria Jovita Pereira também, Maria Aparecida Silva, bom dia a todos, ao Ziro, Emanuel Souza, bom dia, Zirinho, aquele abraço, eh, a Tatiana Cristina também, a Vilma Oliveira, bom dia, quem mais, Jonathan? Bom dia, a Ivone Beatriz, tá mandando um abraço pro senhor Leomar, lá na Fazenda Bagres, em Dorisópolis, tá aniversariando hoje, recebendo um abraço, alô especial, ele tá ligado na cem vírgula três, todos os dias lá no Curral. Então, aquele abraço. Um abraço aí pro senhor, muito obrigado pela companhia de sempre. Leomar, abraço, também o Wellington Modesto, Rubens, abraço a Patrícia, o Wendel, o Ian, e o Uri, Caroline, Kauane, bom dia, e uma informação, Edgar, sim. É, o nosso ouvinte Danilo, mandou a informação aqui que os motoristas maneiram aí na velocidade, chegando no turvo, tá em obras, a ponte do turvo, tá certo? Muito bem, muito obrigado aí a Danilo. Isso. Danilo, muito obrigado pela informação, o ouvinte repórter aí do Jornal da Onda, trazendo uma prestação de serviço pra nós, você que trafega aí pela MG zero cinquenta, sentido passos, na região do turvo, diminua a velocidade, porque está havendo obras ali na rodovia. Então, é uma informação muito importante, sempre que o ouvinte tiver essas informações, na rodovia, até mesmo na cidade, alguma rua, que esteja interditada, ou com obras, é importante a gente passar pra que as pessoas, fiquem mais atentas ao dirigir. Nosso querido Padre Edivaldo Fernandes, aquele abraço, obrigado aqui, tá assistindo a gente. Lá de Abaité, tá lá em Abaité, na paróquia, um abraço, Padre Edivaldo, saudades. Abraço também pro, pra o Padre Daniel, lá em Formiga também. Formiga, tá sempre com a gente aí, Padre, um abraço. Gilson Antônio, Leonilda, aquele abraço, Carla, Viviane, Oleci, também a Luciene, a Maria Helena, e a Neuza Terra. Muito bem, o Ronei Antônio, bom dia, aqui é Ronei de Bambuí, estou ligado todos os dias na Onda, a melhor rádio, parabéns a todos vocês. Um abraço aí a todos de Bambuí, também ligados na Onda Oeste. Deixa eu cumprimentar também o Kenin, Kenin tá lá na Avenida Amazonas, sempre, todos os dias, ligado na Onda Oeste. Kenin. Um abraço, Kenin, muito obrigado. Bom dia pra você, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos, voltamos amanhã. Nosso desejo, como sempre, é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, uma excelente e abençoada terça-feira pra todos nós. Até amanhã, quartas, oito e meia, bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço, Jornal da Onda. 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 Jornal da Onda.